E cafezinho combina bem é com queijo, não é mesmo? E hoje, dia dos queijos artesanais de Minas Gerais, a gente te mostra um novo espaço que BH ganhou e que vai incentivar a gastronomia mineira. É o Centro de Referência do Queijo Artesanal. O visitante vai poder vivenciar e aprender mais sobre a cultura queijeira. O Centro de Referência do Queijo Artesanal possui uma exposição permanente sobre o queijo artesanal loja colaborativa de produtos mineiros, sala de aula com cozinha didática, a primeira biblioteca especializada na cultura e gastronomia de Minas, além de um espaço multiuso para receber eventos culturais e educativos. O Centro de Referência do Queijo Artesanal veio de uma necessidade de reconhecimento do que há de melhor em Minas Gerais. Aqui você encontra um pouco do que a gente produz de melhor no nosso estado e o que mais nos representa. É um local de encontro. O Centro de Referência do Queijo Artesanal, ele permite esse encontro do mineiro com a mineridade, com os produtos locais e regionais de todo o estado. E o Centro de Referência surgiu para valorizar e expandir essa atividade que já é tão tradicional nas fazendas de Minas Gerais, o jeito mineiro de produzir o queijo artesanal. E o local é mesmo a cara de Minas. Afinal, na mesa de um bom mineiro, não pode faltar o tradicional queijo produzido no estado, como outros tipos artesanais, ele é feito de leite de vaca cru, sem pasteurização e costuma seguir processos tradicionais de confecção em pequenas propriedades. A receita desse bem cultural é passada de geração a geração por famílias de produtores rurais. Nós temos queijos, por exemplo, de massa cozida, que é um queijo da terra da Mandiqueira, das terras altas da Mandiqueira. Nós temos queijos produzidos na região do Cerro, em Casca Florida, que é o queijo com fungo. Nós temos um famoso queijo canastra, que é o queijo que tem uma mídia muito forte em Minas. O queijo canastra e o queijo do Cerro, eles têm uma história muito antiga. Nós temos o queijo do Cerrado, da região do Cerrado Mineiro, aqui também de Casca Florida. Nessa diversidade de formato, para você ver, cada queijo tem seu formato. Nós temos queijo da região do Cruzeiro da Fortaleza, que é um queijo que a gente chama de merendeiro. E temos queijo da região do Entre Serras, que é próximo de Belo Horizonte, que é Entre Serras da Piedade ao Caraça. Então, sim, são vários queijos em Minas. A gente pode citar mais de 10 regiões que produzem queijos em Minas Gerais. Existem hoje cerca de 30 mil produtores de queijos em Minas Gerais. E desse total, aproximadamente 9 mil são produtores de queijo Minas artesanal, com produção aproximada de 40 mil toneladas anuais, segundo dados da Emater. Não é à toa que foi o primeiro bem cultural registrado por Minas Gerais como patrimônio imaterial. Os portugueses que vieram para cá, é um queijo nosso, é assoriano, o modo de fazer, né? Eles introduziram essa técnica de fazer queijo e isso persiste até hoje. Esse modo de fazer queijo do mineiro, né? É um patrimônio imaterial nosso, porque é só Minas Gerais que faz queijo desse modo. O Centro de Referência do Queijo Artesanal está no Espaço 356, na rua Adriano Chaves e Matos, número 100 Olhos d'Água. E por enquanto, as visitas precisam ser agendadas. Todas as informações você encontra no site queijoecultura.com.br.